Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. Eu vi um saco, na beira do rio, de camisa verde, sentindo frio. Não era saco, nem perereca, era uma criança, só de cueca. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é temosa e desobediente, sobe, 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 e o que está contente. A Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a descer. Ela é temosa e desobediente, desce, 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 e o que está contente. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ela é temosa e desobediente, sobe, 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 e o que está contente. Desce, 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 e o que está contente. Sobe, 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 e o que está contente. E aí E aí E aí Ouviram de pirengas mais desplazes. Brasil, amor, em tese, sem assim, é um bolo, de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu, visão ilímpido, margem do cruzeiro responde-se. Gigante pela própria natureza, os belos faridosos do colosso, Fute, terra adorada, de todas as mil, do Brasil, a Pátria amada. Por filhos desses solos, mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil, a Pátria amada, Brasil. Teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Que Jesus salvador Que Jesus salvador Aos pastores e os anjos do céu Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O puletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O puletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu irmão Puti, 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 perna de pau Puti, puti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O puletão tá no fogão Olho de vidro e nariz Olho de vidro e nariz de pica-pau Obrigado.